Este é o poderoso Rubi Light, o considerado, e eu me chamo Iago Mix, o Magnífico, Magnífico. Joga a mãozinha para cima quem está feliz, e a galera do Rubi bota a mãozinha para cima e faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra, vamos para cima, 5, 4, 3, 2, 1. O Light! Chegou! Joga essa mãozinha lá em cima e bate na palma da mão, joga a mãozinha para cima, bate na palma da mão, palma da mão! Eu quero ver a galera do Aquashow cantar comigo agora! Rubi na vida o som Canta, vai, vai! Rubi na vida o som, mas a perra vem pra cá Chega de pedir mais uma chance, procure outro lance, não preciso de você Naquele instante, celirante, apaixonante, percolei naquela nave, decidi não mais querer você Eu vi que tava certo, eu vou deitar, em suas saídinhas, quando tem de o mar Eu vou ser toda safadinha, se fingindo de mocinha, tudo e nem considerada detonar Eu juro você vem pagar, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer E a pedra todo mundo vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai, vai, vai! Me bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Vai, meu Rubi! Iago! Chegou! Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração Rubi! Puro desejo, meu corpo, por um zero Arrepia a cara Eu também, também me sinto Obrigado, meu grande parceiro DJ, irmão do Saúde Meu parceiro Pepe E a galera do X-Play Um abraço pra vocês, meus brothers Vai, Iago! Você tá no light, bebê! E sabe, vai cantar bem alto, eu quero ouvir vocês cantar comigo, vai! Assim, assim, assim Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi 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 Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi 3, 2, 1, vai! Rubi Pra cima, Guaxu! E aí, meu parceiro Greg E aí, meu parceiro Greg, o Sundar Beve! Tamo junto, Bravê! Lembro bem daquela noite Quando eu te encontrei E você fazendo a pedra E logo me apaixonei Com seu jeito, seu dor Rubi Eu me encantei Você me atiça, me fascina Me provoca, me alucina Com seu jeito delirante Quero ter você, menino E de Júnior considerado Comandando o fantasia E de Beto detonando Com sucessos Quem é Iago? Quem é Iago? Bate fogo! Quem é? É o Rubi É o Rubi Light É o Rubi Light É o Light Rubi Rubi Light Estamos na área Minha amiga Jana Ela e a Sandrinha Mostra o abraço, hein? Pedro Bezal Tamo junto, meu brother Você pare, não compare O amor que sinto Por você Pelo Rubi Amor É tão plura e verdadeira A emoção bate dentro de mim Assim, assim, assim Vamos lá Eu vou ser o Maicon Popdez O Cachorrão Sempre ao lado Vem pra mim Assim, assim, assim Se quer dançar Lá, 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 no fim Se quer me amar Lá, 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 no Rubi Eu vou te amar Lá, lá, no Rubi Vem pra mim Assim, assim, assim Você pare, não compare O amor que sinto Por você E pelo Rubi É tão plura e verdadeira A emoção bate dentro de mim E aí, Carlos E aí, Carlos? Você pare, não compare O amor que sinto Por você Pelo Rubi Prepara que o dia 16 16 de julho Tem Ruby Light Lá em Sorra E na Ilha do Marajó Em jogo 21 A gente vai até Salva Terra Fazer uma grande festa Na ilha Eu vou te amar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Assim, assim, assim Viviane Batidão A estrela que brilha em Santa Isabel Sucesso Tá legal, Ijo Desculpas, amor Eu vou acabar O que você fez Não vou suportar Você estragou O nosso rumo Você foi uma Apenas um louco No Rubi Na Vida do Sul Onde tudo começou O Gilmar é quem tocou A canção do nosso Ai, faz a pedra No Rubi Na Vida do Sul Onde tudo começou O Gilmar é quem tocou A canção do nosso amor Minha vida Tá tão complicada Mas não te deixou Uma balada Meu amigo Elton De Santo Isabel E conquistou Nós tivemos ontem Santo Isabel Numa linda festa E aí já estou aqui Novamente ao lado Do Mãos Considerado O Gilmar é quem tocou E aí o Nando Saúde Meu brother E o Pepe Bora, Pepe No Rubi Espera na Vida do Sul No Rubi Na Vida do Sul Onde tudo começou O Gilmar é quem tocou A canção do nosso amor Sou a galera do papão Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão A galera do papão Joga a mão pra cima E bate na palma da mão Tchau, tchau E a galera do clube do Rimo Também joga a mão pra cima E eu quero ver Joga pra cima Três Dois Um Vai agora E aí Nélia do Rubi A grande amiga Nélia Sempre ao lado Do número Vamos lá O Rubi É o Rubi Light É o Rubi Light É a nave virilha Que chegou para ficar É o Rubi Light É o Rubi Light É a nave Representando ele Olha aí E agora o nosso quinteto O quinteto O poderoso do Light Ele vai tocar Iago Caio Davidson Cleusírio Jean Paulo Faz a paz É o Rubi Light É o Rubi Light É a nave virilha Que chegou para ficar É o Rubi Light É o Rubi Light É a nave virilha Que chegou para ficar Manda M5 A nova batida do Brasil Let's go Let's go DJ Rafael Não para Rubi É o Rubi do Aquachã Bota lá pra cima Bota pra endoidar Joga lá pra cima Bota pra endoidar Bora meu magnífico Iago Mixer É o Rubi transformations Toca P Nove do Aquachã Agora A Bota Bota A Action Bota Number One Iago Quem sabe, canta aí, vai! Quem é que não conhece aonde começou, a evolução do som que ninguém se tirou, há mais de meio século pensando em você, sempre está na frente, é o número um, poderoso Rubi, a nave do som, Rubi, tudo que é novo começa aqui, só os melhores DJs pra você se divertir, qualidade de som sempre vai existir, Enquanto houver número um, DJ Davizinho, o Davizinho da Águas Brancas, valeu meu mano, Rubi, vai o Lourinho TDC, o da família TDC de Águas Lindas, valeu Lourinho! Vai para o filho, o sonho realizou, jamais vou esquecer quem realizou, essa pedra que o brilho jamais apagou. Número um, a nave do som, a pedra mais preciosa, poderoso Rubi, número um, a nave do som, a pedra mais preciosa, poderoso Rubi. Obrigado meu parceiro Max, obrigado Ellen da Tatuagem, valeu! E aí Igor, TI Produções, sempre em Fazenda Pedra, Me Encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti, e agora não tem como fugir Você disse, anda bem Vem cá, não disfarça E você? Você é minha garota Minha garota Vem aqui, pegue nas minhas mãos e leve Quem sabe canta bem alto, quero ver vocês! Vai Águas Lindas! Você é minha garota Foi culpa do amor Canta aí, vai! O teu signo tem a ver com o meu Teus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Tom Iago! Agora! Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Meu parceiro Chicote Quero abraço, leva um vídeo aí Caí Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce beijos Deixa eu mandar aqui um coxa abraço Vem a galera da loja VB Outlet de Benevides Vemega Luzinen e meu parceiro Bené Tamo junto sempre fechado com Iago E agora Fazenda Pedra! Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa amor e do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Agora vai, vai! E o que? Canda! Oка Guaranelha! Olha a sua Guaranelha! Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Viram como o seu olhar Vou gritar Não vou ouvir Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito As melhores do Light Faz a pedra, filho DJ Iago Mix É o Iago Mix, papai Amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Usa a prova viva Iago! E começa que o fim Passa na cabeça Meu parceiro Renan Cedê Estamos juntos, Renan! Aquele abraço, brother! E aí, tio Contínio, Madruga Tá na área O chão-sig do Pará Apesar de não te Renato Caldo de Aranha Parceiro velha Velha guarda lá de Capanema Estamos chegando em Capanema, Renato! Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos Manda! A M15 Desfala! Eu passei no DJ Douglas O Siqueira E o Dioguílio Tá na área! O Dioguílio Joga pra cima Eu quero ver! Joga! E doida! Pra cima! Vai ao vaso linda! Tchau! 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 Obrigado meu parceiro DJ Douglas O Diego Joga a mão e dá-lhe sal Aniversário do Siqueira Hoje ele tá na área! Tchau! 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 Bate na palma da mão e faz a pedra Vem Iago da turna na moral Agora o show do light é sensacional É na anda do biribau que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Toma no pancadão Toma no pancadão Toma no canteado Vai no canteado Toma no pancadão Por dentro do sur Toma no pancadão Faz o canteado, endoida caralho Faz o canteado, endoida caralho Toma canteado... Espeladão, espeladão Para Gleice o Dambé A partir de agora é só porrada de pressão Meu parceiro PH, ele é Luciana Para PH Pega Pega Jogos abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Jogos abandonado na Bahia, capitão de areia Jogos abandonado na Bahia, capitão de areia Jogos abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Jogos abandonado na Bahia, capitão de areia Braço! Que saudade dá minha ex Só quem tem saudade do seu ex ou da sua ex Aí bota a mão pra cima que eu quero ver Agora quem não lembra do seu ex Vai cantar pra ele, ó senhor Eu quero que meu ex Vai pra puta que pariu Faz a barra Boriago, 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 boriago Que saudade dá minha ex Começou o show Começou o show E o braço ficou louco E a bota mil graus E o braço ficou louco O braço ficou louco E o braço ficou louco Ficou louco Ficou louco O neguinho ficou louco Direita, esquerda, direita, direita Pra seu bebê É pressão, são, 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 são E pra Jário Tatu e o Fogoso Abraço O chão, o chão, só de chão E a do chão, faz o caqueado Faz o caqueado Toma, 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 toma E toma, toma, toma E já tô no live, ó E pega essa cachorra E pega essa cachorra Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Bota ela pra cima Bota pra inundar Cinco, quatro, três, dois, um Agora Olha o Pop 10 aí, Caio Ela barra Tô querendo relevar Vagubeiro e a primeira dama Ao lado esquerdo Vai bebê Vai bebê Vigério tá pra ver Tá na parada louco Que eu faço Você tá na parada louco Cê tá no live, bebê Rubi Novo Rubi Live E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende De quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende Vai Vai Toma, 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 toma E quem tá solteiro joga a mão pra cima Só quem tá solteiro joga a mãozinha no céu Joga no céu, joga no céu, joga no céu Agora quem é sincero coloca as duas mãozinhas pra cima Só quem é sincero bate na palma da mão Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão Toma, 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 toma Um, dois, dois, três, 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 dois Jair, faz a pedra, jair, faz a pedra Faz a pedra aí, ó Faz a pedra Rubi Vê se dá uma rodadinha no portal integral A moçada vai dançar e o portal vai já subir Quem é o som que conta a tia? É o Rubi que alegria Quem é o som que bate forte o coração? É o Rubi, é o Rubi, bate forte com emoção Não fique parado, brilha conhecer O novo Rubi batido forte em você A lota de caprita Próxima sexta tem Rubi Light Lá na Arena Bosquini no Conde Próximo sábado, dia 2 Arena Rubro Show em Monjú Aí no domingo, dia 3 A gente vai até a Arena Golaço Lá na Cidade do Acaral Alô, Iaca, promoções Tamo chegando aí, bebê Cachorrão vai estar na Rubi Show em Pura tradição O novo Rubi batido forte Vai Faz a pedra Faz a pedra Faz a pedra Do Rubi Faz a pedra Faz a pedra Faz a pedra Do Rubi Toma, toma, toma Vai Fala meu Light Vai no passinho Pegue a vara Pegue a vara Joga na gatinha Puxa o carretão Pegue a vara Pegue a vara Joga na gatinha E no Rubi a pescaria Vai começar E no Rubi a pescaria Vai começar Tem o DJ Ramonzinho Só pra esquentar A pescaria ficou boa Aqui no Rubi Amigo João E a Simone Poxa abraço do Iago E aqui estamos juntos É o quê? É pra indoitar Pra indoitar Com o Rubi Ela é muito louca Muito louca Muito louca Pelo boy Brilha meu Rubi Aqui o Rubi Light Esse é show Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você viram hora DJ Iago Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia Vão nos aplaudir Mas sentir Não dá pra viver E eu Eu amo você Renatilha Juliano Um abraço E como vou esquecer As noites de amor As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui Fora aqui Fora aqui o Light Tá na área Tá na área Tá na área Uma e meia ou duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria Com a tropa do robô Com a tropa do robô Com a tropa do robô E com a tropa do robô E com a tropa do robô É só tese O Iago O Iago já chegou O Iago já chegou O Iago já chegou O Iago já chegou Cheguei aqui no Aguação O Iago já chegou Cheguei pra comandar O nosso Light É o Quinteto do Ubi AK-47 é o porte do homem Perfil brasileiro Arme israelense Antes de vir pra base Tu fica de canto Marca dois minutos Olha, tu para e pensa Bota, bota a cara No peco pra tu ter estresse E as piranhas descem As piranhas descem Os amigos vendendo E a firma enriquece E as piranhas descem As piranhas descem O DJ é foda Ele não amarela O touro que é foda Ele não amarela As piranhas trepam Trepam, trepam, trepam As piranhas trepam Olha o macumbeiro E a primeira dama As piranhas trepam Aqui do lado Os caras doidos Da Águas Lindas São eles Valeu galera Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex Era de sal Se tu fosse mil grau Não era ex Era de sal Se tu fosse mil grau Não era ex Era de sal Se tu fosse mil grau Não era ex Era de sal Sou a galera do UB Joga a mão e dali o sal Joga a mão e dali o sal Joga a mãozinha pra cima Tá ali muito sal Tá ali muito sal Tá ali muito sal Três, dois, um Agora É na onda do piripão Que ela vai no pão É na onda do piripão Galera da mídia, o bravo dos paredões Mas quem vai sair do aqua show Altas horas, bota a mão pra cima Que eu quero ver Quem vai com seu light até altas horas Joga a mão pra cima Porque pensou o ensaio A parada é valendo agora Iago Voiva Ela me falou que carrei de pepina Que bala que fica na brisa, na brisa Eu falei que veio, então tomo uma balinha Que hoje tem de vez aqui, tá cheio de pepina Ela me falou que carrei de pepina Que bala que fica na brisa, na brisa Eu falei que veio É o magnífico E hoje tem de vez aqui, tá cheio de pepina Só no paletão O cerço não sai, papai Magnífico Iago Mix Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E a chapada de caixar E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada E o quê? E o paredão vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vai E a chapada de caixar E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada E o paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dela sentada Vai, abre a raba E a chapada de caixar Vai, olha o suí Vai A noite aqui Olha então, pega ação Pega ação Vai Titei e a Manoel Corupa, para Viva Menina debochada Pronta pro combate Menina debochada Pronta pro combate E aí Alex Como é que tá mano? A mão bate 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 Vou pra ser cobiçada Ela faz coisa na misuna Fazer cobiçada Ela faz coisa na misuna Balanço o peito Joca a bomba 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 Balanço o peito Jaca a bomba Maestro Davidson já na área Já já ele assume Caio Saldi Clãozinho Xampoló Me ama mais Bate 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 Robyn Me ama mais Vai beber, me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço em você Aquelas paradas loucas que eu faço em você Vai beber, me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço em você Aquelas paradas loucas que eu faço em você RUBI Essa novinha é tarada, gosta de vibe louca Ela perde o juiz com a balinha na boca Essa novinha é tarada, gosta de vibe louca Ela perde o juiz com a balinha na boca Lá em casa barulho esquenta, ela me fala bem assim Novo Rubi Live Vida soca, soca, soca Vida soca, soca, tudo em mim Vida soca, 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 vida soca Alô meu parceiro DJ Tudo Light O Tudo Light do PlaySoul de Muriri Tamo junto Muriri, um abraço Vida soca, 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 vida soca, tudo em mim É nóis, tu sabes Vida soca, 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 vida soca Meus tuas tá vivo amiguinho Se é macio beber Vem com o fizeram do barão Para meu Rubi O sexta-feira é dia de curtição Passa a toque pro xambu Discute com a sensação E sexta-feira é dia de extra Ovenha dormindo junto Traz mal via Acorda no Silvio com a cega O sexta-feira é dia de curtição Passa a toque pro xambu Discute com a sensação E sexta-feira é dia de extra Ovenha dormindo junto Casalho assistiu, vim para você Isso você gosta? Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo邊 a rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto Segura a pressão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo邊 a rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto Valeu meu parceiro Marcinho sensação Estourou papá Prancha e tudo Vagabundo não vale nada Te ligando E aí São Dílio Você na rua E eu em casa Naquela sala Não é meado Quanto eu sou seu Dílio Fala aí pra mim Eu sou rubi A noite é varada Esperando pra explicar Caramba Que que ela até não passa A noite é acordada Na cama pelada Já já tem meu parceiro Caio Saude pra dentro Na bola caiu Caramba E na cama tá chegando e vai Tapa, 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 tapa Tapa, 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 varada Na rapa Machuca, machuca Ai, bebê Boriago Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Na rapa Abre a porta, coração Vai bringt A 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 O Rubi Light chegou Vou empurrar com vontade Só que eu tenho que fazer É a Andar do Piripau Que ela vai no pau, é da outra do dirimau Que ela vai no pau, ela vai no pau Ela vai no pau Bota boca, bota cara, bota onde quiser Bota boca, bota cara, bota onde quiser Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Sinto com amor, porque sem amor as outras são Sinto com amor, porque sem amor as outras são Tô solteiro agora, tô solteiro agora, tô solteiro agora DJ do baile eu vou sentar na, 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 vou sentar na tua piranha Fala Priscila Marques, um abraço Priscila Fala Priscila Marques Priscila Marques Pra cima Agora eu vou sentar na, 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 vou sentar na Vai meu Light Esconde que lá vem outra estação Com o papel na mão Vem pra te cobrar Ela se gira e dá valor Dinheiro do aluguel Diz por prestação Que eu fui viajar Esconde que lá vem outra estação Com o papel na mão Vem pra te cobrar Pra Paracaiô Tenho o dinheiro do aluguel Diz por prestação Que eu fui viajar Esse cara é escroto pra cacete Não pagou, ele leva o tapete E se fica olhando na janela Ele leva um jogo de panela Esse cara é mesmo um pendejo Com o Miguel do Light do Aguachô Vai meu Light Só porque eu atrasei a prestação Tá querendo levar o meu portão Toma! Ele cobra, ele cobra, ele cobra Até demais Roda o prestação Vem se me deixa em paz Ele cobra, ele cobra Ele cobra até demais Roda o prestação Vem se me deixa em paz Vem se me deixa em paz Veja só seu pirateiro O que você foi fazer Foi lançar a minha música Antes de chegar ao trem Veja só seu pirateiro O que você foi fazer Foi lançar a minha música Antes de chegar ao trem Faltava também Umbiago! Minha gente, vamos lá É o Light do Aguachão, bebê! Aqui o brega rola, sofre e vai até o amanhecer A galera vai dançando, é diversão para valer Obrigado, meus imbatíveis! Eles estão aí em peso, obrigado mesmo pela moral, pela vida aqui no Light! Para meus imbatíveis! Caldeirão, balanque, a gente vai se encontrar 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 É o produção, é o produção! Toma, 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 toma! É o Rubi! Vem dançar bem Rubi Vem dançar Vem dançar Vem dançar aqui do lado Novo Rubi Live Olha o Neguinho aí, ó Guarda o som, Neguinho Grita bem alto aí, vai O Rubi Light chegou É o todo poderoso É o Rubi Tirarirarira, tirarirarira Tirarirarira, tirarirarira O som que faz forte o estado do Pará É a nave do sol É o Rubi Tirarirarira, tirarirarira Tirarirarira, tirarirarira Charirar Charirar Vem dançar, dançar, dançar Vem dançar, dançar, dançar É o todo poderoso Fazendo as melhores mensagens Pedrando a galera pra dançar Quando esse som tá aqui no chão O que faz o povo ao incendiar E aí, caiu O que toma na galera É o que fez o mar É o todo poderoso É o Rubi Tirarirarira, tirarirarira Tirarirarira, tirarirarira O que faz forte o estado do Pará É a nave do sol É o Rubi Tirarirarira, tirarirarira Tirarirarira, tirarirarira Falando para para sábado Tem bojo Vamos que vamos É o todo poderoso É o que faz o mar É o que faz o mar Sucesso Rubi Fala meu Rubi Fala aí Esse teu jeitinho de me olhar Tenho certeza vou me apaixonar Nem sei se a gente tem muito a ver Acho que já me amarrei em você Será que você vai levar a sério? No jogo do amor não tem mistério Vem comigo, deixa eu te mostrar Eu sou o Rubi Vem me amar Conjuno, moreno e o Gerard Vem a DJ Agata E o Gilmar Conjuno, considerado já Magnifico, Iago Domingos Conjuno, moreno e o Gerard Vem a DJ Agata Já já vem cair o saldo Pra comandar o like Vem fazer a pedra Meu amor Esse teu jeitinho de me amar Com a espaçonave Vou te amar E aí Vem fazer a pedra Meu amor Esse teu novo Rubi Que já chegou Com a espaçonave Eu vou te amar Tchau, 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 tchau Eu sou o Rubi Paraguai Vem se me dá um tempo Pra gente conversar Apenas um momento Preciso te falar Eu não sou esse cara Vai com o Pop 10, agora ele é Rubi Ele, o Cachorrão O Paulinho, o GDS Toda a galera É a equipe das fronteiras do Light Sábado vão estar com a gente lá em Monju Fazendo a pedra Fazendo a pedra O que sair com outra Se eu não gosto dela Se na minha cabeça Você não sai da tela Por que ficar brigando A gente assim comigo Se toda essa E após essa tem que cair o saúdo pra comandar o Rubi Obrigado galera da Águas Lindas e toda a região Aquashow Valeu beijo hein Obrigado galera do Audioção Tamo junto Olha a Priscila Marques Um Roblin Valeu o som O Gilson e o Gleidson Valeu galera Chega aí Caio Detona Boninho O Gilson e o Gleidson Alberto Morrendo 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 Desse me dá um tempo Pra gente conversar Apenas um momento Preciso te falar Por que ficar brigando Por que ficar brigando Agindo assim comigo Se toda essa distância É o meu pior castigo Não me deixe sem você A solidão me mata Não, não me deixe sem você Meu coração me falta Não, não me deixe sem você Te faço até desculpas Mas não me deixe sem você Me sinto só E não quero te perder Não, não me deixe sem você Eu quero te perder